Aqui sempre, sempre à beira da água Desde quando me lembro Não consigo explicar Tento não causar nenhuma mágoa Mas sempre volto pra água Mas não posso evitar Tento obedecer, não olhar pra trás Sigo meu dever, não questiono mais Mas pra onde eu vou? Quando vejo, estou onde eu sempre ir O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Com o vento eu vou Se eu for, não sei ao certo quão longe eu vou Eu sou moradora dessa ilha Todos vivem bem na ilha Tudo tem o seu lugar Sei que cada cidadão da ilha Tem função nessa ilha Talvez seja melhor tentar Posso liderar o meu povo então E desempenhar essa tal missão Mas não sei calar o meu coração Porque sou assim Essa luz do mar Essa luz que do mar bate em mim Me invade Será que eu vou? Ninguém tentou E parece que a luz chama por mim E já sabe Que onde eu vou? Vou atravessar para além do mar O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Onde eu vou? Saber quem sou Eu sou Ninguém tentou Ninguém tentou